Novas estradas surgem todos os dias, mas elas se cruzam com estradas mais antigas. E nesses caminhos você pode encontrar alguns perigos. O seu carro está preparado para isso. O boneco da Michelin vem mostrar que o pneu certo faz a diferença. O novo pneu Michelin Energy XM2 é mais resistente, dura mais e dá tranquilidade para superar os obstáculos com segurança. Michelin, a melhor maneira de ir mais longe.